olá pessoal beleza beleza renato olha isso e olha o tamanho que está esse casco desse animal é um casco aí toda chinelada rachado com várias fissuras renato vai estar fazendo a manutenção vou chegar devagar aqui com ele que é assustado não pode jogar de qualquer jeito não a caminha em silêncio também por conta de respeitar o animal aqui o espaço dele aqui ele é assustado tem que ir um pouquinho mais devagar do que deveria ser vocês gostam de casco feio esse pra nós casqueadores esse é o caso de sola rasa não tem nada de altura de parede a gente vê aqui ó o caso bem espalmado mesmo que conforme vai crescendo vai crescendo para frente o solo muito raso vocês vão conseguir enxergar mas apertando assim lá ela cede né só tá cedendo eu falo aqui é jogar um uma medida que é o que tem de sola aqui uma muito fila só de 23 menino tem no máximo só um animal que se for na pedra não vai aguentar qual seria o do seu de uma sola renato fala de 7 8 meninos ali uma sola já uma sola mais ou menos por uma só que a gente vai fazer um ferragamento deixar pelo menos sair de sola para suportar o peso do casco e quando a a campo nem mas que seria melhor não só de quanto mais gosta melhor é mais resistente e o formato caso também né influi demais esse caso que pode ter uma sola de 11 porcento de um centímetro de sola de pessoas de sol só que ela tá com contato direto no solo né é uma sola que é o formato de o casco não é favorável aqui era aí bastante areia que tem represa até ela fica bastante dentro da represa então ela vai viver dentro vai indo bem conforme vai cascando elas e vai o casco vai começando a uma forma mas nesse caso que eu vou trazer um pouquinho caso que já já deforma um pouco e eu vou fazer por frente que você deixa nem aqui para seu rádio e também quer dizer que ela está num ambiente favorável e nada assim se fosse eu também não não aguentaria não e teria uma possível irmão no limite uma vez até a propriedade teria descartado falando da natureza em cavalo selvagem o pedaço já teria bem provado teria pego ela né e aí e aí Vamos lá. Olha como é que o casco movimenta, o casco frágil. O duro que, no meu ver aqui, eu não posso estar mexendo muito, abrindo muito esse rachado. Então o casco já está muito frágil. Em alguns momentos, quanto menos mexer, melhor. Vamos dar uma limpadinha só aqui. Vamos. o pezinho mas por cima mesmo com intenção de um planejamento seria nesse caso com sem muito fraco fazer limpeza que pareja bem esse caso é acaba sendo uma marcação para mim também que ele vem crescendo essa marcação do do desse corte que eu fiz aqui é eu tenho uma base do que como é que está crescendo e se está voltando a rachar ou não nesse caso que esse animal e casquinha mesmo animal nada vez nem do do rapaz que também pediu fazer o serviço e está só pedindo para fazer cuidar por conta de do animal por ser humano mesmo está fazendo bem para o animal e esse é um animal que ele que ele não é a trabalho para trabalho nela tem essa parada parada pasta gordo e ele arca um pouco a despesa para poder ajudar o animal e chega e vê que o caso está muito feio e eles me chamam e nós aproveitando passar aqui para vocês o vídeo do formato caso como que esse casco as dificuldades que nós tem também de com o trabalho nem nós pegar um animal bom de casa fazer um serviço e tal é legal mas a gente se passa por cada ocasião assim em termos de profissional nem profissionalismo mesmo é um caso que tem que fazer muito para não ter muito resultado é mas de qualquer forma né ajuda animal né vocês vê ali que já deu uma diferença muito boa está longe de ser muito bom tá longe mas já me ajudou eles